Analisar Olha só galerinha, sorteio rolando, apenas 6 dias pra eu divulgar o resultado aqui Vocês só precisam se inscrever aqui no perfil do Japapito e da página do CSGO Brasil Oficial Tamo junto irmãos Fala Japapito meu, belezinha galera, como vocês estão seus dentes maravilhosos Mano, galera se liga ó, tem um desafio pra vocês Duvido vocês descobrirem o que que é esse negócio aqui ó Tá vendo, tá vendo ó Vou dar até uma dica pra vocês, tá ó Tem um pouquinho de terra aqui ó mano Duvido vocês descobrirem o que que é isso daqui ó Depois cola lá no Instagram Tá rolando sorteiozinho lá E depois eu divulgo pra vocês o que que é isso daqui mano E aí, tá curioso pra saber? Da hora né véi, da hora né Não é rachi tá galera, não é rachi Vai da hora Gente, rapidinho Hoje a gente vai falar aqui de uma jogada pistol véi Que na minha opinião tá sendo a jogada pistol mais bonita de 2018 Isso aí véi Todo mundo acha né, todo mundo acha Então é óbvio que a gente vai analisar aqui Vamos deixar documentado tudo bonitinho aqui em vídeo pro canal Demorou? Se você também não viu aí a melhor jogada do Fallen, melhor tiro de 2017 Procura no canal também que aquele tiro que ele deu foi mano insano demais Eu até falei, eu falei o Fallen Que que é isso daqui hein mano Que coisa é essa hein mano Que tiro foi esse hein E aí a gente vai analisar esse pistol E eu vou mostrar pra vocês também É, vou mostrar logo agora Quero mostrar pra vocês Se vocês não quiserem ver Depois pula aqui Mas eu quero mostrar pra vocês O teclado mais rápido do mundo mano Véi Pra quem não sabe A gandias né mano Deixa eu dar uma cheirada aqui ó Ah, essa gandias clama mano Gandias aqui Vocês estão ligados? Os periféricos muito loucos Aqui que tem uns baratos RGBD Pá Aqui da cadeira Velho Se liga nesse teclado aqui Que eu quero mostrar pra vocês Clã É um teclado mano Que eu não tô zoando não É um teclado bom pra caramba velho E aí quando o cara falou Ah é rápido Já papito Você vai ver e tal Eu falei Ah mano Será? Deve ser a mesma coisa Eu tenho outro teclado lá também É, mecânico Deve ser a mesma coisa Não velho Não, não é mano Galera Eu não sei se você vai conseguir É, ver a diferença aqui no vídeo Pá Mas eu vou tentar mostrar mesmo assim Mano É tipo Ó, tá vendo? Sei lá Não sei explicar Velho Velho Teclado ótico Galera É outra realidade Tô falando sério mesmo Mano É É outra Sei lá mano É outra percepção Velho Eu não sei Vocês precisam sentir isso daqui Mano É diferente Tá galera Depois que eu comecei a usar um teclado desse daqui Os Strafe Clã Muda Velho Muda muito É diferente É Então esse daqui é o teclado P2 Que você consegue configurar aqui Os baratos da FN As luzinhas Eu gosto bastante dessa luzinha aqui Que você aperta um E aí ele faz Tchuc 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 Pensando num teclado custo benefício Bom e barato Compra esse daqui Demorou Tamo junto É nóis hein Agora vamos pro vídeo ver A análise do pistol mais bonito Hey ladies and gentlemen Galerinha Se liga aqui Mais uma análise Dessa vez O mano Azen Azen Não Não é aquele cara lá do Get's Fica Attention Bleach O louco já Já matou 3 Enquanto que a gente tava aqui Depois a gente vai Ver o replay aqui Os 3 tontos que morreram Aí ele já matou 3 Matou o quarto E aí Cadê o último Nossa mano Que isso Vamos entender direito O que ele fez vai Esperando os manolos Entrarem aqui pelo palácio O primeiro E toco Perdeu Acabei Tá mano Caramba Acabou o round Acabou o round Como que a gente vai analisar Esse round Round mais rápido do mundo E aí Como vocês podem ver Também teve os dois Manolo Que entraram aqui Pela rampa Olha lá Só os Só os catarros ali Perdendo as cabeças Enquanto isso Perdido ali Entrando pelo conector E o Azen Vai lá Nossa velho Não dá pra saber Da onde que o cara Atirou ali O louco Que isso E agora Vamos tentar Acompanhar um pouquinho Mais de perto Entender O que ele fez Mano Velho Foram o que Um cartucho Pra 5 kills Nossa velho Emitou demais Mano Enzen Esse primeiro shot Foi incrível Segundo flick Velho Nossa velho 3 shots 3 bullets 3 kills 3 kills E aí Na rampa Ele errou Alguns tirinhos Mas mano Olha isso Nota 10 Terceiro tiro Foi lá Cravou Acertou E aqui Opa Foi lá Tchabum Acertou aqui Os dois tiros E fez a última finalização Do Nico Cara Demais Galera Comenta aí Se não foi o melhor Pistol mais bonito De todos Eu queria mandar um salve especial aqui pro mano Rafael Queiroz Que postou lá no nosso grupo do Brasil CSGO Olha só que figura velho Ele escreveu o seguinte Obrigado Já papito Seus vídeos tem me ajudado muito Ainda mais Que estou passando Eu tenho paralisia nas pernas E meu primo colocou seus vídeos na TV Eu consegui levantar pra te ligar Valeu mesmo Ajudou pacas Mas é um viado mesmo né mano Tamo junto Rafael Valeu Curti a brincadeira É nois